Passaremos agora para o horário da tribuna, momento em que os vereadores utilizam da fala conforme a inscrição, mas, excepcionalmente, no dia de hoje, temos a inscrição de uma entidade que fará a utilização da tribuna livre, que, para quem não sabe, a Câmara tem essa previsão no regimento interno, então, toda entidade que quiser tratar de um assunto de interesse público pode fazer o pedido de utilização da tribuna livre, são 15 minutos para isso, e nós, hoje, recebemos o movimento, aqui os professores, alunos, representantes das ETECs e FATECs, movimento grevista, e quem vai falar em nome desse movimento é o professor Fábio Silva, então, convido o professor Fábio que faça o uso da palavra nesses 15 minutos para discorrer sobre o tema que assola as ETECs e a FATEC da nossa cidade, que é a má qualidade da remuneração desses servidores, o que prejudica, consequentemente, nossos alunos também. Fique à vontade, professor Fábio. Bom dia a todos. Meu nome é Fábio, sou professor de matemática da Escola Agrícola de Jacareí, ETEC Cônigo José Bento. Primeiramente, eu quero agradecer ao presidente da casa, aos seus secretários e a todos os vereadores por essa oportunidade. Vou falar um pouquinho sobre a nossa escola. A nossa escola, a Escola Agrícola de Jacareí, é uma escola pública do governo do Estado de São Paulo. Ela faz parte do Centro Paula Souza. Para os senhores terem uma ideia, apesar de ser uma escola pública, no Enem de 2012, a nossa escola alcançou uma média de 601 pontos. Ou seja, ficamos acima da média nacional. Para os senhores terem uma ideia, dos 80 alunos que realizaram essa prova, 96% tiveram nota acima da média. Só para os senhores terem uma ideia, vamos pegar aqui duas matérias. Por exemplo, matemática, alcançamos uma média de 670 pontos. Em redação, 669 pontos. Para os senhores terem uma ideia, fazemos parte das 50 melhores escolas públicas do Brasil. Ou seja, estamos colocando a cidade de Jacareí entre as 50 melhores do Brasil. Imagine a extensão territorial do nosso país. Contando com aproximadamente 15 mil escolas, entre públicas e particulares. Segundo uma publicação da revista Veja, de setembro de 2011, somente 6% das escolas do país atinge a educação básica dos países ricos. Então, a nossa escola faz parte desses 6%. E Jacareí faz parte desses 6%. No exame que é realizado pelo governo do Estado de São Paulo, SARESP, no total de 5 mil escolas, a nossa ficou em segundo lugar. Com base em todas essas informações, o que eu digo a vocês é que professor acomodado forma aluno acomodado. Como nós não somos acomodados, estamos reivindicando o nosso plano de carreira, que ficou engavetado por algum tempo, e após insistir na luta, foi apresentado na Assembleia, dia 28 de fevereiro. Então, eu peço a todos os presentes que peçam aos seus deputados apoiarem o nosso movimento. É somente isso que nós queremos. É o nosso plano de carreira. Para vocês terem uma ideia, senhores e senhoras, se você for pegar uma aula de matemática, são três aulas por semana. E se você pegar uma escola particular, ela pode ter de cinco a seis. muitas vezes, a gente tira leite de pedra. E também nós pedimos o apoio com referência às emendas. Nesse plano que foi enviado para a Assembleia, faltaram muitos tópicos. Na verdade, conforme a análise do sindicato, não é bem um plano de carreira, e sim um reajuste salarial. Então, pedimos o apoio de todos os vereadores para contarem com o apoio dos deputados para essas emendas. Bom, acho que da minha parte é só. Agradeço essa oportunidade e um bom dia a todos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.